Olá, muito bom dia. Agora são 9 horas e 34 minutos. Hoje é dia 21 de maio de 2020, o ano 2 da triste era Bolsonaro. Bom, meus amigos, vamos começar com uma notícia, eu diria, fantástica. As oposições com mais várias entidades, entidades importantíssimas aí da sociedade civil, entregam hoje, às 11 horas da manhã, entre 11 e 11 e meia, entregar o pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. É um evento histórico, porque pode estar aí, eu diria, o início da libertação do Brasil deste governo que tanto tem afligido os brasileiros, um governo que nos envergonha, um governo que até agora não mostrou, não deu nenhuma demonstração, nenhuma medida. Eu já pedi aqui para o nosso público, nossos amigos, já pedi para vocês que me apontasse, por favor, uma medida que eu dissesse que foi boa para o Brasil, que realmente era uma medida que, embora eu não concordasse, fosse de um outro campo, mas que era bom, que teve resultado bom. Não há uma medida que esse governo tenha tomado, que tenha resultado em algum benefício para a população. E para comentar esse assunto, nós temos hoje um dos autores do pedido de impeachment, que é o deputado Rogério Correia. O deputado Rogério Correia estará lá hoje entregando este pedido de impeachment. Hoje ele vai explicar como é que isso será feito, se de maneira física ou remotamente, enfim, isso ele vai explicar. Mas ele é um dos autores e vai nos explicar, vai nos dizer qual o fundamento desse pedido. Nós sabemos que existem muito, mas queremos saber como que isso foi construído, quais são os pedidos que passarão a ser lá, quais são os argumentos que passarão, então, a ser discutidos nesse processo de impeachment. Então, teremos o Rogério Correia daqui a pouquinho, mas antes, como é o nosso roteiro aqui, eu quero chamar a Sara Góes, para que a Sara Góes, enfim, falem como é que a comunidade que já está aqui posicionada, já está aqui comentando, já está aqui participando do chat, desde antes do início da live. Então, eu chamo aqui a Sara Góes. Muito bom dia, Sara. Tudo bem? Bom dia, Joaquim. Tudo bem? Que ótimo. Que ótimo, né? Isso é bom, hein? É uma excelente notícia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês estão em feriado aí, não? É feriado? Não. Assim, feriado virou uma coisa obsoleta, né? Não faz muita diferença. A gente está em lockdown, então... Tá certo. Aqui nós estamos em feriado já desde ontem, né? E é uma coisa que hoje eu achei muito interessante, que as cidades do litoral estão fazendo barreiras para que aqueles paulistanos, em geral, bolsonaristas, que aproveitam, não guardam quarentena, não estão participando desse esforço da humanidade para vencer o vírus, e aí, que era espelhado, vão lá para a praia. Aí, o que estão fazendo os prefeitos dessas cidades do litoral aqui de São Paulo? Nada disso. Vocês não vão trazer vírus aqui para cá, não. Eu tenho feito barreiras, o que eu acho muito interessante. Bom, eu acho interessante que são prefeitos de vários partidos, viu? Porque a preocupação deles é com leitos dos hospitais, a preocupação é com a vida das pessoas e como é que eles vão enfrentar uma pandemia, né? Então, eles não querem que essa doença seja levada para lá e aí são fazendo essas barreiras, o que eu acho bastante interessante, porque protege todas as pessoas, já que estes não têm consciência e usam este feriado para poder se divertir, sem máscara, fazendo a aglomeração. Então, eles não serão bem recebidos nas cidades aqui do litoral de São Paulo. Mas sabe, Joaquim, aqui no início dessa crise, aqui no Ceará, aconteceu a mesma coisa. Algumas cidades litorâneas fecharam as entradas, depois houve uma certa flexibilização, porque as pessoas viram que a quarentena ia durar muito tempo, então elas meio que tinham direito, né, de saber onde é que elas iam ficar. Mas a gente vai ficar em lockdown até dia 31 de maio. É lockdown mesmo que está hoje em Porta Alegre? É. Quer dizer, está no Rio a cidade, você consegue ver, por exemplo, perto da sua casa aí, tá? É, eu moro num ponto importante da cidade, porque é um caminho que vai, que liga o sul da cidade ao hospital central. Então, eu escuto muito ambulância o dia todo. mesmo. É, a cidade parece que está tomada por motoqueiro, né, que são os entregadores. E aí, é o dia todo, eu fico escutando esses ruídos, assim, da cidade. Não parece aquela fortaleza barulhenta, com colisão de trânsito, que tinha quase todos os dias aqui na minha esquina. É uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo eu me sinto aliviada de ver que as pessoas estão cumprindo mesmo à força esse tipo de medida. é, Joaquim, a gente já tem um membro novo. E aí, eu sei disso, sabe, eu sempre gosto de falar que as pessoas, a gente compreende absolutamente a necessidade das pessoas ganharem a vida, por sobrevivência. absolutamente, a gente compreende, devido a bairro mais pobres, que as pessoas estão saindo para tentar ganhar algum dinheiro. E a responsabilidade disso é do Jair Bolsonaro e do governo dele, porque teria que fazer todo o esforço para que todas essas pessoas tivessem, efetivamente, aquele auxílio emergencial que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, enfim, pelo Congresso Nacional. E é esse auxílio que permite que haja pelo menos esse esforço inicial de três meses para que as pessoas fiquem em quarentena. Então, quando eu vejo as pessoas na rua, eu não culpo as pessoas. Eu vejo que elas têm necessidade de sobrevivência. E aí, tem que responsabilizar esse governo que não dá essa condição, porque tem muita gente que até agora não recebeu. E a gente tem vários exemplos, o DCM publicou algumas reportagens sobre isso, vários exemplos de pessoas que efetivamente precisam. Quer dizer, é óbvio, é evidente, você olha a situação, trabalhadores, pessoas que tinham lá, trabalhavam como autônomos e hoje tem que sair para tentar ganhar a vida, porque aquele auxílio ainda não chegou. Isso até é um assunto para o deputado Rogério Corrêa, que participou ativamente deste auxílio emergencial, da concessão do auxílio, porque antes era impossível fazer a quarentena com o que o governo queria destinar aos mais pobres, 200 reais. Era impossível. Aí, houve uma construção para permitir, aumentou, foi para 600 reais e aí conseguiu que a dona de casa, aquela chefe de família, tivesse 1.200. Ainda é pouco, mas já é possível que a pessoa faça a quarentena sem passar fome, entendeu? Então, isso tem que chegar urgentemente para todas as pessoas. Assim, a gente fala aqui dentro de um mundo de privilégios, né? Porque qualquer aperto a gente tem alguém para recorrer, mas a maioria, a maior parte da população brasileira não tem a quem recorrer no aperto, não é verdade? Então, Joaquim, como eu falei, a gente já tem membro novo aqui e tem membros daquela live de ontem, que o YouTube não nos ajudou, né? Ficou membro sem coraçãozinho e tem até membro de outros dias que mandaram mensagem pedindo coraçãozinho. É o nosso coração, vamos mandar o coração para eles. É, o Roberto Antônio, ele mandou uma mensagem para a Marília dizendo que se tornou membro, mas não escutou o nome dele. Chama Rogério Antônio. É, Roberto Antônio. Roberto Antônio, Roberto Antônio, e a gratidão a você por patrocinar nosso canal Jornalismo Independente, tá bem? Muito obrigado, meu amigo. E aí tem outra pessoa também, que foi a Vera Portela, que se tornou membro e ficou gente, eu quero coração, só que a live estava caindo e a gente não conseguiu ver na hora. Como ela se chama? Vera Portela. Vera Portela, bonito nome, Vera. Aqui, o coração para você, a nossa gratidão de toda a equipe do DCM por você ser uma patrocinadora do jornalismo independente do Brasil. E agora, de manhã, tem Irã Belo, que também se tornou membro. Irã Belo, né? Irã Belo. Irã, Irã Belo. Irã, nosso coração para você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por participar desse esforço aí, por estar nessa trincheira aqui do jornalismo independente, que é parte, parte, o jornalismo independente é parte desta luta para a recuperação da democracia plena no Brasil. E, Joaquim, tem um superchat aqui do nosso queridão Jairo Cabral, que já mandou uma dica, ele fala o seguinte, um operário em construção, Vinícius de Moraes, de fato, como podia um operário em construção, compreender por que um tijolo valia mais do que um tijolos. Tijolos ele empilhava com par, cimento e esquadria, quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolos. E assim o operário ia com suor e com cimento, ele ganhando uma casa aqui, um apartamento ali, adiante um quartel e uma prisão, prisão de que sofreria. Não fosse ele um operário em construção. E aí vai. É um dos poemas mais lindos, é um dos poemas mais lindos de Vinícius de Moraes. Muito bom, Jairo. Excelente dica. Muito atual, né? É muito atual. E a gente, enquanto a gente falava aqui, apareceu um outro membro. Chuva de membro, como a Maria fala. É o Romero Vidal Lessa. Romero Vidal Lessa. Romero Vidal Lessa, muito obrigado, porque você tem que tornar, até a nossa missão aqui, mais fácil. Porque é o seguinte, nós temos uma meta de ter cinco membros por live. Por que nós temos essa meta? Porque nós queremos chegar num ponto em que tenhamos um número. Hoje já temos, caminhando, 1.500 membros. Começamos essa campanha há pouco tempo, quando o YouTube liberou. Então queremos chegar a pelo menos 10 mil membros, que daria um equilíbrio para que o canal pudesse, e continue, porque vai continuar de qualquer forma, mas pudesse ter mais pessoas participando, mais lives, e também financiasse o jornalismo que o DCM faz com documentários, com análises em vídeo. São jornalistas do DCM que fazem, e são pessoas que trabalharam a vida toda. O Renan, por exemplo, fez isso durante muito tempo. Vocês conhecem o Renan. E o que possibilitava ao DCM ter os serviços do Renan? O patrocínio de vocês. Então a gente quer chegar a um número que seja um número equilibrado, de 10 mil, para que a gente possa ter previsibilidade mesmo, fazer, ter mais projetos, planejamento. O Rogério vai estar aqui daqui a pouco, ele vai falar. Por exemplo, quem financiou a reportagem do Helicoca, uma série que o Rogério foi importantíssimo como entrevistador, como aquele que deu muitas informações sobre o documentário do Helicoca. Só foi possível porque vocês financiaram. Então isso foi um financiamento direto. Nós contamos aquela história. Aí foi o primeiro contato que eu tive com o Rogério foi ali, porque eu estive lá em Belo Horizonte. E aí ele, a equipe dele, tinha muito trabalho já feito a respeito desse e de outros assuntos, da corrupção do governo do Aécio Neves, que as pessoas na época eram muito difíceis, porque ninguém falava em corrupção. Ele era, nessa época do Helicoca, ele ainda era candidato a presidente e, olha, era o queridinho de toda a mídia. Foi muito difícil fazer aquele documentário. Mas nós conseguimos fazer com o financiamento de vocês. Então é muito importante. Toda forma de financiamento, e a de membro, ela é uma forma permanente, ela é uma espécie de uma assinatura. E isso garante a gente que vão ter um fôlego maior durante algum tempo. Joaquim, a Inês Nascimento, ela está falando aqui, eu dei uma olhada para conferir o nome da Vera Portela, e aí tinha lá Maria Inês Nascimento, e ela mandou uma mensagem esclarecendo, ela se tornou membro para receber o coraçãozinho, só que o Kiko foi mais rápido, viu o nome dela e já deu os parabéns, mas ela quer o coraçãozinho. Ah, então vamos lá. Maria Inês. Maria Inês, muito obrigado a você, muito obrigado por financiar o nosso jornalismo. Teremos daqui a pouco o Rogério Correia. Isso, a gente recebeu aqui superchats, e a Marília pediu que eu lesse o superchat da live da Fundação Perseu Abramo. O superchat da live da Fundação Perseu Abramo foi do José Rodrigues, e ele fala, o PT não ajuda. Essa escolha do Gilmar Tato é desmotivante. O que acham de Ana Estela dar? Uma mulher agradável, que conheci em 2018, uma novidade, o que é que vocês acham? E aí chegou o superchat agora, que tocou fundo no meu coração, do Diego Romero, que acabou de se tornar membro. Ele fala, me tornei membro, só porque chamaram DCM de Gabinete do Ódio. Aquele oportunista. E aí eu falo que tocou meu coração, porque eu adoro falar mal do Ciro, né? Eu, como cearense, posso falar com propriedade. E, inclusive, eu achei muito curioso, assim, muito interessante, que as pessoas estão chamando o DCM de Gabinete do Amorzinho. Achei muito delicado isso. E aí também chegou um superchat aqui, eu vou tentar recuperar, que faz uma denúncia sobre o Mandetta, né? O Mandetta, porque é impressionante, depois que as pessoas se afastam do Bolsonaro, tem um certo delay, e aí elas começam a entregar o chefe. A Cândida Fontes fala, urgente, o Mandetta anunciou que Bolsonaro quer alterar a bula da cloroquina. Esse é um assunto que está repercutindo bastante. O Mandetta e o Sebastião de Freitas, ele comenta aqui, já são quase três meses, e os exames do presidente são quase três meses, sem... São quase três meses. E os exemplos do presidente de furar isolamento social, retardar ao máximo auxílio emergencial à população, e uma política de não omissão de moedas, de não emissão de moedas, continuam gerando caos. Opa! Problemas técnicos, gente, acontece, o celular fala sozinho. Joaquim, você está mutado. Eu estou aqui fazendo contato com o Rogério Correia, ele estava aqui, teve algum problema com a conexão, está tentando entrar novamente para falarmos, então, desse pedido de impeachment. E isso que aconteceu, agora de falar, é que acontece que nós estamos ao vivo, né? Então, hoje mesmo eu estou aqui, vocês podem ver, em um cenário diferente, porque eu estou procurando Wi-Fi aqui, sinal de Wi-Fi para que não haja problema de queda da conexão. Então, eu vim aqui para ficar do lado do roteador, ficar ali do lado do Wi-Fi para poder conversar com vocês. Joaquim, chegou um superchat agora do Júlio Nunes, do Piauí, ele fala assim, bom dia, estou na linha da Sara, sentindo o cheirinho de impeachment no ar. Conheço Fortaleza, gosto muito do nosso sotaque, nasci na roça, Piauí aqui. A gente tem um sotaque super parecido, Piauí e Ceará. Eu adoro. Que ótimo. Eu acho que temos mais dois membros, não temos? Já vou chamar o Rogério agora, vamos dar o coraçãozinho. Já vou chegar uma membra nova, Evelyn Orico. Orico. Evelyn Orico. Evelyn, o meu coração para você, Evelyn é o nome da minha sobrinha querida, minha filhada também, a Evelyn, para quem eu mando um abraço agora, Evelyn Gil, que mora lá na cidade de Botucatu, muito perto de São Paulo. É 150 que morre no São Paulo. Vou chamar o Rogério, temos aqui um superchat, qual é o superchat? É o superchat, eu já li. É do Júlio Nunes. Perfeito. Então, temos aqui o Rogério Correia. Rogério, muito obrigado por participar da nossa live, por atender o nosso convite. Rogério, você já está no ar, não sei se você me ouve agora. Não sei se você ouve, Rogério, está aqui já no ar. Não sei se você ouve, Rogério, o Rogério Correia, o Rogério Correia, que apresentou hoje o pedido, vai apresentar hoje o pedido de impeachment. O Rogério Correia, vocês viram que a conexão dele não deve estar boa, ele está procurando a melhor conexão e está voltando aqui o Rogério Correia para que a gente tenha esse bate-papo que eu tenho certeza de que é importantíssimo. É o pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. Apresentado por todas as oposições. Rogério Correia já está aqui na linha. Rogério Correia, muito bom dia. Que ótimo, deputado Rogério Correia. Bom dia, eu aqui. Bom dia. Estava aqui apanhando um pouco da internet. Mas é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por atender o nosso convite. Já tem muita gente aqui se manifestando a seu respeito. E aqui a Virgínia Toda Pura Lula. Ela diz bom dia, comunidade TCM. Bom dia, Rogério Correia. E ela coloca lá o coraçãozinho. É o coraçãozinho. Obrigado. Da comunidade. O que caracteriza a nossa comunidade. Deputado, muito obrigado. A palavra é sua. Quiser fazer a sua saudação inicial. Mas eu já faço a pergunta. Podemos, teremos, enfim, esse pedido de impeachment tramitando na Câmara dos Deputados? Mas essa é a pergunta que eu faço. Mas, por favor, fica à vontade. O microfone é seu. Joaquim, então, é um prazer. A Sara já está aí nos acompanhando também. Mandar um abraço para a Sara, que está lá em Fortaleza. Estou acompanhando aqui. Será que vai? Tudo bem, né, Sara? Estou acompanhando aí vocês. Vocês estão aí lá que dá, né? Em Fortaleza as coisas estão mais difíceis. Mas vai melhorar. Vamos sair dessa. Joaquim, é um prazer falar com você. Só antes de entrar no assunto do impeachment, dizer que as coisas para o Aécio Neves estão ruins aqui em Minas agora, viu? Ele, daquelas denúncias todas que eu acompanhei, que vocês fizeram, eu fiz muitas delas, a Polícia Federal, o Ministério Público, você tem uma ideia, ele foi indiciado agora pela Polícia Federal pelas propinas que ele recebeu na construção da cidade administrativa. Foi um dos assuntos que você abordou na corrupção do Aécio Neves, que gostava de apontar o dedo para os outros, mas era o maior receptor de propina e de caixa 2 conhecido pelo PSDB e que sustentava todas as campanhas, não só aqui, como nacionalmente, desde a época da chamada e famosa lista de fornas. Ele agora está bem encrencado e lá na Câmara é um deputado fantasma. Mas não vamos falar de Aécio Neves, não, embora ele tenha tudo a ver com isso, né? Porque foi exatamente a gente não reconhecer a derrota, armar junto com Eduardo Cunha, com o Centrão, com a direita, com a Rede Globo, com a mídia, com o STF, com a justiça, com tudo, como disseram na época, é que propiciou, junto com o Moro, claro, a Lava Jata, que propiciou esse governo de ultradireita do Bolsonaro. Agora, hoje, nós temos uma boa notícia. Conseguimos unificar os partidos de esquerda, PSOL, RECEDOB, PT, PCB, PSTU, UP, Unidade Popular, com o Partido Novo agora, e junto com cerca de 400 organizações populares, nós vamos agora, às 11 horas da manhã, fazer a entrega do impeachment na Câmara Federal ao presidente Rodrigo Maia. Vamos solicitar esse impeachment. É o primeiro impeachment coletivo popular. Estou chamando de impeachment antifascista, o impeachment do fascismo. É o que nós vamos entregar lá com essas forças populares. Para vocês terem ideia, estão aí assinando MST, CUT, MTST, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Marcha Mundial de Mulheres, Diversos sindicatos de luta desse Brasil afora, Organizações do movimento negro, do movimento cultural. Então, é realmente um impeachment das forças populares que será entregue hoje na Câmara Federal. Nós vamos fazer uma entrega física, alguns estão lá, e outros, como eu, vão participar da entrega coletiva também, virtual. Será transmitido ao vivo, pela TV do PT e vários outros, pelos nossos canais também de comunicação, dos diversos mandatos. Então, hoje é um dia histórico, como você disse, Joaquim, para a luta contra o fascismo e contra Bolsonaro no Brasil. Esse impeachment, ele tem, ele é muito consistente. O Aragão está fazendo parte disso, Tarso Genro e outros juristas. E eu creio que daqui a uns dias a OAB também deve entrar com algum outro pedido de impeachment, porque realmente ninguém aguenta mais esse governo e ninguém aguenta mais fingir que não vê os crimes que ele comete dia a dia passíveis de impeachment, porque são crimes de responsabilidade. Nós vamos abordar dois assuntos que eu diria fundamentais no impeachment. O primeiro deles é que ele não respeita a saúde pública. ele atenta contra a saúde pública. Então, ele organiza movimentos de direita contra o distanciamento social e, portanto, a favor do coronavírus, que é o que ele faz, e desdenha, chamando de gripezinha, resfriadinho, organiza movimentos contra os atos de governadores e prefeitos. Ele próprio participa de manifestações. ele tem testes que ele entregou agora que todos desconfiam dele. Neste caso, eu estou entrando, inclusive, na PGR, para que seja aberto um inquérito para saber dessa história direitinho. Mas, enfim, ele é um espalhador de coronavírus. E ele, portanto, é um perigo para a saúde pública brasileira. Na verdade, ele será responsabilizado, ao final das contas, e nós vamos para a frente com esse inquírito, ele será responsabilizado pelo genocídio que está acontecendo no Brasil com essa pandemia. Não era para ser assim. Você disse bem. Neste campo, ele atrasa todas as medidas que eram necessárias para paralisar a pandemia ou, pelo menos, diminuir o seu impacto. Os R$ 600 que ele não paga, que ele teima em fazer que as filas existam na Caixa Econômica, ele não coloca medidas para que as pessoas recebam realmente o que já foi aprovado pela Câmara. Ele até hoje não pagou os prefeitos e governadores. Nós já aprovamos, tem duas semanas, os recursos de socorro aos Estados. Os recursos para micro, pequenas empresas, para garantir emprego dos trabalhadores e a própria existência dessas microempresas não chegam às pessoas. Ou seja, o que nós aprovamos no governo Bolsonaro dificulta exatamente para que a tese dele, e que as pessoas têm que ser infectadas aos montes, mesmo que morram milhares e milhares a mais do que a pandemia por si só seria capaz de, infelizmente, matar, ele acaba por incentivar que as pessoas tenham infecção, sejam infectadas de forma generalizada e em grande quantidade. Ao mesmo tempo, mente para o povo brasileiro dizendo que existe remédio para isso. ele receita cloroquina à torta e à direita. Aliás, fez o Exército produzir essa cloroquina e gastar dinheiro público sem nenhuma eficácia comprovada. E, portanto, isso também é crime passivo de impeachment. E é recurso público ser utilizado para fins que não são justificáveis. É o que ele está fazendo. Neste caso, inclusive, estou convocando, vamos votar semana que vem, o ministro da Defesa para que ele possa tentar explicar e nos dizer quanto foi produzido de cloroquina e onde essa cloroquina será utilizada e qual o custo que o governo brasileiro teve e quem está ganhando dinheiro com essa cloroquina. Então, isso é no campo da saúde pública. São vários os crimes cometidos que vocês sabem, depois nós podemos enumerar e dentro do processo de impeachment vai estar explicado cada um deles. E o segundo item geral do impeachment é a questão do atentado à democracia que ele vive também fazendo. Tão grave quanto o outro ou até mais grave? Porque, neste caso, ele organiza movimentos para fechar o S.E.F., para fechar o Congresso Nacional, fala em ato institucional número 5, incentiva essas ocupações contra a democracia no Brasil e são vários os exemplos que ele faz disso. Tudo isso para acenar com autoritarismo e proteger a sua própria família, que é o outro item importante que nós entramos com ele. Tenta interferir na Polícia Federal, aliás, fez intervenção na Polícia Federal para livrar a cara dos seus filhos e da corrupção que é demonstrada contra ele. Então, são esses três eixos fundamentais que nós vamos tratar na questão do impeachment. Agora, para terminar essa minha introdução, o Joaquim dizer o seguinte, é claro que esse pedido de impeachment é uma vitória e unificar as forças populares em torno dele. Mas ele é importante porque ele cria também um movimento fora Bolsonaro, ele dá concretude a esse movimento fora Bolsonaro. Ele coloca há a hipótese real de Bolsonaro ser retirado e é uma necessidade para a saúde pública agora na pandemia e, posteriormente, para a recuperação econômica do Brasil, ter um presidente que unifique o povo ao invés de causar as divisões que ele vem causando na sociedade e, portanto, atolando o país ainda mais na crise econômica. Então, este movimento é que é essencial. Qual a saída que nós teremos conseguindo o impeachment do Bolsonaro? Nós teremos a saída que nós apontamos de aprovação de uma emenda constitucional, que, aliás, já está no Congresso há muito tempo, ela foi inicial do Miro Teixeira, que possibilita eleições diretas após impeachment de presidentes. Em 90 dias, impeachment do presidente, convoca essa eleição para a presidência ao invés de assumir o vice, o que significa fora Bolsonaro e o seu governo. Bem, porque anular as eleições e aquela chapa é outra questão também posta pela sociedade hoje, visto agora a confissão do suplente do senador Flávio Bolsonaro, onde ele diz que houve interferência direta da própria Polícia Federal para atrasar investigações para ajudar na campanha de Bolsonaro, ao mesmo tempo em que o Moro e a Lava Jato colocavam para a imprensa denúncias falsas e compradas do Palocci para poder prejudicar a candidatura do Haddad. Agora isso se torna público pela boca da direita, coisa que nós sabíamos que tinha acontecido. Então, tudo isso é um caldo de cultura dessa crise política que é preciso renovar o Pacto Democrático e isso só pode ser feito através de eleições. Nós temos uma outra linha para concretizar o Fora Bolsonaro que é, além do pedido de impeachment, nós estamos na expectativa de que o ministro Celso de Mello denuncie também o Bolsonaro pela interferência que ele faz na Polícia Federal, pelo vídeo que nós queremos ter acesso, que foi aquela reunião de horrores e de malucos que eles chamam de ministros e que atentaram contra a democracia, mostraram interferência na Polícia Federal, disseram que ia prender ministro do Supremo, ali ele confessa inclusive que não ia aceitar impeachment por causa dos testes, dando a entender que aqueles testes dele de coronavírus deram positivo e ele escondeu e mentiu para o povo. Então, uma série de horrores nesse governo Bolsonaro que é preciso colocar um fim nesse governo. Então, hoje é um dia histórico mesmo. Vamos entregar agora 11 horas esse pedido de impeachment popular contra o fascismo no Brasil. Perfeito. Deputado, eu me lembro que quando eu acho que está tendo o retorno de alguém aí, se puder baixar um pouquinho, está tendo um retorno. Olha, eu me lembro, deputado, que quando o senhor fazia as denúncias contra o governador o Aécio Neves, todo poderoso em Minas Gerais, muitas pessoas achavam que não ia dar em nada e inclusive o senhor sofreu muita perseguição lá na ocasião. uma perseguição feroz, tentaram caçar o seu mandato, feroz. E o senhor continuou firme. Me lembro bem de um dia quando tudo isso já estava meio consolidado, a denúncia que o senhor apresentava antes apareceu em rede de televisão falando do Aécio Neves é corrupto. Aí o senhor dizia, todo mundo sabe que aqui em Minas Gerais ele é corrupto. Eu tenho várias provas, apresentei, você não sabia? Corrupto. Me lembro bem disso. E aí, foi, enfim, cristalizando aquilo que o senhor já sabia muito tempo antes. Bom, por que eu faço essa introdução? Porque quando o senhor fazia aquele enfrentamento a um governo que era corrupto e que estava destruindo as finanças de Minas Gerais ao invés de recuperá-las, porque as pessoas falavam do choque de gestão, o senhor estava mostrando que aquilo era uma farsa. Ele era apresentado nacionalmente como grande estadista preparando a campanha dele a presidente. Mas muita gente acreditava que ele não ia dar em nada, mas deu. mostra e continua ainda firme apontando os crimes do Aécio Neves. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas dizem, olha, hoje tem esse pedido de impeachment que está sendo lá entregue. Agora, já existem outros 30 pedidos de impeachment lá, 29 ou 30. Então, eu diria, sabendo já que o senhor começa uma luta e vai até o fim. Mas sabendo já, eu pergunto, qual é a diferença? Vamos dizer assim, em termos de peso político entre este pedido de impeachment agora e os outros que foram apresentados sem menosprezar os outros, naturalmente. Mas qual é a diferença desses eventos? Vários outros que estão lá colocados. Eu queria ressaltar um que o PSB também entrou, o PDT, a Rede Sustentabilidade e o Cidadania. Ou seja, outros partidos de oposição já haviam entrado também com pedidos de impeachment. Então, esse unifica este movimento e nós estamos, inclusive, conclamando a esses partidos que possam também participar da entrega hoje. Qualquer um desses pedidos tem sustentação jurídica o suficiente para mostrar crime de responsabilidade, o que não existiu no impeachment da Dilma. Ela não cometeu crime de responsabilidade, aliás, crime nenhum. ali foi um ato de golpe, um ato político. Portanto, é muito distinto do que nós estamos apresentando hoje. As provas de crime de responsabilidade são absolutamente concretas, não são pseudo-pedaladas de que uma presidenta, inclusive, não tinha responsabilidade nenhuma pelo que estava acontecendo, como hoje está demonstrado. Não havia nenhuma denúncia concreta contra a Dilma, a não ser uma vontade golpista que, eu repito, veio arquitetada após a derrota do Aécio e que ele conseguiu se unificar com Cunha e com a Lava Jato, com Moro, etc., e criaram aquele caldo de cultura que deu neste governo neofascista do Bolsonaro. Agora, não, tem coisas concretas. Qual a novidade disso? É que ele, em primeiro lugar, traz agora a assinatura do maior partido de oposição, que é o PT, e traz forças populares que vão conseguir fazer com que o movimento fora Bolsonaro ultrapasse a fronteira do Congresso e vá às ruas. Essa que é a diferença. Nós vamos às ruas para derrubar Bolsonaro. É claro que, em primeiro lugar, vamos obedecer às ordens da Organização Mundial da Saúde e às orientações. Nós não podemos, agora, chamar imensas concentrações porque não somos bolsonaristas irresponsáveis e, portanto, conservamos a vida nossa e das pessoas. Mas, isto ganhará repercussão nas redes sociais, nas janelas dos apartamentos, nas vilas e favelas. Isso vai tomar corpo. E, quando nós estivermos podendo ir às ruas, nós teremos movimentos extraordinários para derrubar o Bolsonaro. isso porque o governo dele também, Joaquim Sara, já se desmoraliza. Vocês devem ter visto ontem a pesquisa da XP, que é um instituto de banqueiros, instituto deles, vamos dizer, das forças conservadoras, institutos ricos no Brasil. Essa XP é a mesma que também fazia tramas, junto com Moro e etc., da Lava Jato, contra a Dilma, depois, a favor da prisão do Lula, outra farsa que fizeram no Brasil. Mas essa XP ontem divulgou uma pesquisa, um dado dela de estudo. 50% do povo brasileiro, ou seja, a cada dois brasileiros, um acha o governo Bolsonaro ruim ou péssimo. Então, tem dois brasileiros, um acha ruim ou péssimo. E, apenas 25% acha o governo ótimo ou bom. Já baixou dos tais 30% que ele dizia que era o núcleo duro dele. Não é. O núcleo duro é muito menor. São esses fascistas que estão participando dessas manifestações que eu chamo de minifestações. Não são mais manifestações. São manifestações pequenininhas, cada vez mais radicais contra a democracia, como esse acampamento dos tais 300 pelo Brasil, que são os fascistas, tentando dar sustentação a um tipo de golpe autoritário. Isso está em queda. portanto, o governo Bolsonaro é um governo desacreditado, porque joga o Brasil numa pandemia absurda, no genocídio, que ele é responsável por essas mortes, a atitude dele ou coloca como principal responsável pela maioria das mortes no Brasil, porque ele incentiva o contrário do que tinha que ser feito, ele propaga remédios que não existem, ele vende ilusões para o povo, no sentido de que tudo está normal, de que nós temos gripezinha e não pandemia, então ele comete este crime e por isso se afunda, mas ele afunda também, Sara e Joaquim, ele afunda o Brasil na crise econômica profunda, os outros países estão em crise, claro, a pandemia profunda a crise, claro, mas a crise econômica já vem de antes, quando antes da pandemia nós tínhamos 12 milhões desempregados, 43% das pessoas na informalidade, o ministro Paulo Guedes com a política ultraliberal dele, diminuindo renda dos trabalhadores, julgando o país numa recessão onde o maior precisava era de fazer a economia crescer, e ele julgando a culpa no serviço público, retirando recursos da saúde, da educação, da segurança pública, da assistência social, portanto, transformando o Brasil em empresa fácil desta própria pandemia, entregando o país aos interesses norte-americanos, então esta política ultraliberal é incapaz de dar ao país condições de recuperação da pandemia, e por isso nós somos o país que na pandemia mais a moeda perde, é o país com a pior perspectiva de PIB, podemos chegar a um decréscimo de PIB de 5% a 10%, então nós vamos sair dessa pandemia, quando sair, de maneira atabalhoada, porque ele não organiza a saída e não organiza ou reorganiza a construção da economia, e o Paulo Guedes já aponta que terminado isso, ele vai fechar as torneiras mais ainda, o que significa julgar o país numa recessão ainda mais profunda, tudo isso é caldo de cultura da crise econômica, da crise social e da crise de pandemia, da crise de saúde pública, e agora venha crescido da crise política, que é o Bolsonaro, sempre no rindo, sempre brigando, quando você tem uma crise dessa, você precisa de alguém que coordene e unifique o país, independente de ser direita ou esquerda, é o que a gente vê, por exemplo, que a Angela Merkel, que é de direita, procura fazer, mas que também o presidente da Argentina, que é de esquerda, procura fazer, que Cuba procura fazer, Venezuela, mesmo o Reino Unido, a França, também são modelos diferentes de direitos, ou na Escandinava, em toda parte do mundo, você tem presidentes e chefes de Estado que estão saindo maiores da crise, porque eles buscam unificar o povo, ele não, ele não consegue unificar nem a turma dele, ele briga com Dória, com o Itzel, do Rio de Janeiro, que são de direita, direita mesmo, não são nem centros, às vezes chama-se de centrão no Brasil, mas é PSDB, DEM, esse Itzel, até tiro e favelado, dava no início das coisas, então, enfim, ele não consegue unificar o Brasil, ele briga com todo mundo, o negócio dele é pensar nas próximas eleições e ver se ele mantém um terço do eleitorado com ele para ir para o segundo turno, é a única coisa que o Bolsonaro pensa em fazer, então, realmente, ele não consegue ser a saída que o povo brasileiro precisa, então, eu acho que o movimento fora Bolsonaro vai crescer e o diferencial deste que nós entregamos é exatamente isso, ele aponta que as forças populares vão começar a mexer para tirar Bolsonaro do governo. Perfeito, bom, vamos chamar aqui para a discussão o senhor das nossas lives aqui, que é o nosso público, o senhor e a senhora da live, que é o chat, a Sara Góes, Sara, vamos dar voz aí para as pessoas, como é que as pessoas estão se manifestando. As pessoas estão empolgadas, Joaquim, muita gente de Minas aqui no chat hoje, muito legal, muita gente de Belo Horizonte, inclusive, tem uma pessoa falando aqui, a Maria Nísia Gomes fala, Rogério, é meu candidato desde o Centro de Saúde Nazaré, e ela está perguntando se o senhor lembra. Claro que lembro, Pais Nazaré, um grande abraço aí, viu, é para a região aqui norte, nordeste, de Belo Horizonte, grande abraço para a companheirada aí do Nazaré. E aí chegaram aqui alguns superchats e a gente tem membro novo, Joaquim. Opa, vamos lá. É o Cervantes Lula Pereira. Cervantes? Isso. Que lindo. Cervantes, nosso coração aqui, olha, de gratidão a você por financiar o jornalismo independente do Brasil. Muito obrigado, viu, Cervantes? E eu vou ler aqui os superchats primeiro, mas chegaram alguns comentários muito bons. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala, deputado, porque todos os partidos de centro e direita aparecem nessas denominadas listas, menos PT, PSOL, PCdoB, PCO, e só criminalizam a esquerda. E os outros, são perdoados? Percebou. Bem, boa pergunta e me leva também a entrar num outro assunto. Eles, é claro, sempre passaram panos para esses partidos. O Aécio Neves, que eu e o Joaquim falamos aqui, velho, conhecido nosso, é um deles. Ele era corrupto, utilizava de obras públicas para se enriquecer pessoalmente, com contas, inclusive, em Leicester, etc. E isso comprovado. e passavam-se pano para Aécio Neves. Moro sentava com ele, com vescotes, conversavam amigavelmente, e ele era tido como playboy, uma espécie de super-herói brasileiro, a esperança do Brasil, Aécio Neves. A gente já sabia o que ele era. E deu no que deu. E, ao mesmo tempo, ele era o senhor do Caixa 2. Sempre se elegeu a partir de imensos Caixa 2, essa era a cara de Aécio Neves. Bem, eles continuam passando pano quente. E agora, o Bolsonaro, para tentar evitar o impeachment, porque ele sabe que as coisas no Congresso Nacional não estão boas para ele. Mesmo partidos de centro já começam a abandonar esse navio. Quem é que vai querer ficar num navio que está naufragando? Um presidente que leva o país à morte em plena pandemia. que vai ser responsabilidade por crimes de morte, crimes contra a humanidade. Bolsonaro vai sair no mínimo preso, no mínimo, preso no Brasil depois disso tudo e dessa onda fascista passar, porque vai passar, vamos derrotar o fascismo. e esse Bolsonaro vai ser o principal responsável por essa onda fascista. Quem é que vai querer ficar com isso até o final? Então, mesmo deputados de partidos de centro e até de direita começam a procurar outras alternativas. A alternativa deles, geralmente, a alternativa é tentar ver se o Mourão pode ficar mais suave e assumir compromisso com eles, mas eles pensam em outras alternativas. Alguns falam em parlamentarismo branco, eles vão pensando em alternativa, nós queremos a alternativa das eleições, alternativas democráticas. É preciso refazer o pacto democrático e só se faz só se refaz o pacto democrático que foi destruído com o golpe a partir de novas eleições e eleições livres. É isso que nós estamos planejando. Agora, o que que faz o Bolsonaro? Se aproxima, por isso é que eu achei sua pergunta importante, do centrão. Quem ele vai buscar Roberto Jefferson, aqui não canalha, como diria o nosso senador Requião e o Lindbergh, falaram na época do golpe, o Roberto Jefferson é exatamente isso, canalha, canalha, canalha. Então, eles se juntam com ele para tentar estabelecer uma base no Congresso Nacional de deputados que serviriam ao papel de pôr cargos e dinheiros se opor ao povo brasileiro e ficar sustentando o governo fascista do Bolsonaro. É isso que é a tentativa do Bolsonaro, o que não significa que ele vá conseguir isso junto aos partidos de centro, não, para o centrão. Tem que ver o que é. Tem muita gente da direita que tem também sentido democrático, que nós esperamos que possam vir nesse procedimento de impeachment, disputar o processo democrático na sociedade brasileira. Então, é preciso também denunciar isso. A imprensa, a grande imprensa, a mídia, não pode ficar passando quentes, panos quentes nessa guinada bolsonarista para o centrão. Isso é muito grave, é tentar comprar o Congresso Nacional para impedir impeachment, mas tem que ser bastante denunciado. Exatamente. Agora, essa questão que foi colocada pelo Carlos Alberto, que também chama muita atenção, que é o seguinte, há uma inversão de valores, dois pesos e duas medidas. Qualquer equívoco, um erro, qualquer coisa que aconteça no campo da esquerda é tratado como uma bomba atômica. Agora, o campo da direita, eles podem soltar uma bomba atômica que é tratada como se fosse um punzinho, algo muito inofensivo. Há essa diferença. Eu acho que é isso que intriga o Carlos Alberto e também todas as outras pessoas. Por que há esses dois pesos e duas medidas? O que acontece hoje no Brasil? Também é importante entrar nisso. Ainda não se rompeu o pacto pelo ultraliberalismo. Eles têm diferença na condução do processo, especialmente na defesa das instituições, vamos dizer assim. Isso, um setor da direita defende essas instituições diferente da ultradireita bolsonarista que quer o autoritarismo e o fascismo. Então, há diferenças, sim. E é importante considerá-las e trabalhar no sentido de que essas diferenças levem a um processo de ruptura com o governo Bolsonaro e a instituição de um processo democrático no Brasil de novo, porque nós estamos já sobre a erva de um golpe. Isso não terminou no Brasil, isso não é um processo normal democrático. Esse é o primeiro ponto a ser colocado. Agora, o pacto entre eles econômico, o pacto do ultraliberalismo, esse não foi rompido. Então, eles se unificam. A Globo, por exemplo, se você assiste um noticiário, tem hora que você fala, a Globo agora está contra o Bolsonaro, ela está denunciando esse fascismo, ela está do lado do povo para defender contra as mortes, é verdade, isso é verdade. Mas, a qualquer movimento que seja para romper com o ultraliberalismo, a Globo é a primeira a ir contra o PT e a colocar o PT na cena como se nós fôssemos responsáveis por alguma coisa dessa pandemia. Ontem, eu fiquei bobo de ver a Globo colocar uma frase do Lula retirada do contexto onde eles fizeram um escândalo onde o Lula trocou uma frase, uma palavra que ele devia ter dito infelizmente estaria tudo dentro do contexto, ou seja, o que o Lula quis dizer foi isso, infelizmente precisou de um coronavírus para mostrar que o Estado tem que estar presente para recuperar vidas e para recuperar a economia. É isso que o Lula quis dizer. Ele usou uma palavra infeliz e isso virou um bafafá. A direita está se aproveitando disso. E a Globo coloca isso no Jornal Nacional fora de contexto. Por quê? Porque o Lula estava atacando o papel ultraliberal e dizendo que o Estado precisa recuperar a economia. Isso a Globo não permite. A Globo é Paulo Guedes desde criancinha até a morte, porque é a favor dos banqueiros, é a favor dos grandes empresários, não se pode dividir renda. Então, este pacto ultraliberal continua com Rodrigo Maia, Alcolumbre, ultradireita, direita, centro-direita. Isto, eles estão ainda unificados em torno do lucro acima de tudo e na defesa do capital. Na defesa, inclusive, das relações com o capital financeiro internacional prevalecendo sob os interesses do povo brasileiro. Dividir renda não é com eles. E, portanto, isso explica por que eles se colocam tão ferozmente contra a esquerda. Então, pode haver outras alternativas, desde que não seja a esquerda. É bom lembrar isso porque a gente não sabe até onde eles vão. Nós não podemos ficar dependentes deles para ter impeachment. O impeachment virá e o fim do governo Bolsonaro se nós tivermos força popular. Não joguemos esperanças na direita ou na centro-direita. O segundo turno, por exemplo, sabendo quem era Bolsonaro, eles foram com o Bolsonaro, sabendo que isso fortaleceria o fascismo. Mas eles foram porque a defesa do lucro e do capital e do capitalismo para eles é mais importante do que o processo democrático. É mais importante manter o lucro, manter o capital, manter as forças conservadoras e o Estado desqualificado para servir aos interesses do capital financeiro do que qualquer movimento de esquerda, mesmo que não seja ainda socialista. então esta unidade entre eles infelizmente fazem. Por isso foram a reboque do Bolsonaro no segundo turno. E é o que o Bolsonaro joga agora. Ele fala, olha, eu posso brigar com o Whitson, com o Dória, com todos eles à direita. Eu posso pisar neles aqui, cuspir, posso fazer o que eu quiser. Se eu tiver 30%, eu vou para o segundo turno e eles vêm comigo porque eles não vão para a esquerda. Esse é o pensamento do Bolsonaro. E de fato isso acontece com as forças conservadoras. Preferem, no fim das contas, arriscar um governo autoritário e fascista do que permitir que no Brasil haja divisão de renda, controle social das coisas, melhoria para os pobres, negro indo para a universidade, que foi o motivo do golpe que deram. Então, tenhamos essa compreensão. Como dizia o nosso amigo Vladimir Listo, o Lênin, às vezes é preciso golpear junto, mas marchemos separados. Não vamos nos misturar com eles porque são coisas diferentes. Perfeito. Eu tenho várias perguntas para o Lichet e vou pedir para a Sara fazer as perguntas e vou pedir que as respostas, por favor, deputado, sejam mais breves para que a gente possa dar conta de todas as perguntas que nós temos aqui dos nossos queridos eleitores ou do público nosso aqui. Pode falar, Sara, quais são as perguntas? Chegaram alguns superchats também. Eu vou ler aqui tudo na ordem, tá, pessoal? Vamos lá. Nede Albuquerque fala, Rogério Corrêa, parabéns na luta sempre. O bolso sairá algemado? É o meu sonho. Aí muita gente falando, nossa, é o meu também. E aí ela continua em outro superchat, ela fala, deveriam puxar panelaço e apitaço todo dia com hora marcada até o impeachment. O povo precisa participar. O Carlos Fernandes Pisque fala, STF, PGR tem que respeitar o princípio da publicidade. Reunião de ministros é pública. Ofender princípio é mais grave que inconstitucionalidade. Impeachment é suicídio. É preciso cancelamento das eleições e suspeição da chapa. O Carlos Alberto Veloso Lopes fala, diga-se a verdade, Aécio sempre enriqueceu com Caixa 2, como ficou revelado pela Vaza Jato. É um bandido. A Malu, Papo de Cozinha, fala, o fato dele ter, o fato que ele ter de mudar a bula da cloroquina não é um crime contra a humanidade? Essa é a minha dúvida, inclusive. O que pode acontecer com ele diante desse fato? O Márcio Santos fala, decepção de galãs feios, que é um canal, né? Passaram pano e levantaram a bola para a entrevista do Ciro. E aí chegou um superchat agora do Carlos Alberto Veloso Lopes, fala, Alexandre Frota está sendo usado e vai ver quando o PSDB e o DEM voltarem contra o impeachment. Ele que se ligue. Então, essas perguntas, né? Pessoal, só as perguntas são, na verdade, afirmações que colocam exatamente o que é preciso ser feito. Gostei muito dessa ideia aí, panelaço todo dia, pitasso todo dia, até o impeachment, né? É isso aí. Já é a participação popular aparecendo. O que vai derrubar ele vai ser a participação popular e a queda que ele está tendo também de aceitação na sociedade. A Neide, para agradecer a Neide aí, dizer que estamos sempre na luta, é o slogan que eu uso, né? Na minha campanha, sempre na luta e a gente permanece. E olha, crime contra a humanidade, sim, viu? Mudar a bula para poder vender cloroquina. Semana que vem nós vamos votar aquele requerimento meu, porque o ministro da defesa eu falei com vocês, vá até a Câmara convocado para explicar quanto que eles gastaram produzindo essa cloroquina. Isso também é crime. E ele ainda quer mudar a bula? Olha, isso é evidentemente crime que ele está cometendo contra a saúde pública. Isso está no pedido nosso de impeachment, a questão da cloroquina, da recomendação médica que ele pretende fazer. bem, e eu acho que ele comete crime contra a humanidade. Isso, inclusive, já tem denúncias dele na ONU e a ONU está verificando. O futuro do Bolsonaro, eu não tenho dúvida, não, vai ser o futuro com a movimentação popular, o futuro que o fascismo teve na Europa. O fascismo não para sozinho, não. Parar o fascismo precisa de força e contradições que o derrubem. mas eu tenho confiança de que o povo brasileiro vai, após esse pesadelo, fazer valer o processo democrático e a humanidade vai reagir a esse período tão ruim que nós vivemos na história brasileira e em alguns outros países, na história mundial, onde cresceu esse sentimento ruim da humanidade. Nós vamos criar um sentimento bom na humanidade, um sentimento de solidariedade. tomara que depois dessa pandemia o sentimento seja esse, solidariedade, de unidade em torno de programas que sirvam a todos, de diminuir a sede do individualismo e do lucro. Essa sociedade futura precisa também estar nos nossos sonhos e nós precisamos trabalhar por ela. Deputado, vou trazer um pouco as perguntas. Para essa luta contra o fascismo, qual a importância da eleição municipal? Porque eu vejo o seguinte, temos aqui uma eleição municipal, tem gente falando que pode ser adiada, eu queria até saber a sua opinião sobre isso, e qual que é a importância dessa eleição municipal? Como é que as esquerdas devem se comportar? Como é que deve ser a luta para que o fascismo seja vencido também nesta etapa que é da eleição municipal? Provavelmente possa haver um adiamento, sim, mas é um adiamento da eleição que seria em outubro passar para dezembro. Prorrogação de mandato de jeito nenhum, não tem clima no Congresso e nós também não podemos concordar com isso, é fundamental que haja eleição agora. Bem, porque nas eleições estes temas estarão também em debate. É claro que como eleição municipal, o tema municipal está no assunto. Mas, por exemplo, nós vamos ter que discutir como é que os prefeitos estiveram durante esse período de pandemia, como é que eles trabalharam, deram valor ao quê? Ajudaram o povo, criaram rede de solidariedade, socorreram as pessoas mais necessitadas nas vilas e favelas, isso tudo estará em debate. Ou como agir depois da pandemia também para essas pessoas e para a população em geral. Então, ela é um momento importante de debate político e ela vai nos ajudar sim na luta contra o fascismo. Como é que nós podemos e devemos atuar nisso de uma maneira mais concreta e mais eficaz? Unindo a esquerda. Isso eu acho que tem que ser um sentimento que às vezes não é fácil, porque nós temos cláusulas de barreira, os partidos de esquerda precisam ter cada um seus candidatos também, porque senão não conseguem sobreviver posteriormente a cláusula de barreira. Nós temos uma série de empecilhos, mas eu acho que são empecilhos que devem ser, nós devemos passar por eles e buscar sempre a unidade da esquerda no processo eleitoral. De preferência, já nos primeiros turnos das eleições, unindo, tendo candidatos únicos. Aqui em Belo Horizonte, nós criamos um grupo interessante, que a gente chama de surpreendentes, com militantes do PT, do PSOL, do PCdoB, da Unidade Popular, Rupê, e a gente já vem há uns três ou quatro meses, ou até mais, discutindo um programa para Belo Horizonte. A ideia é que a gente possa ter uma candidatura única deste grupo que aponte para a frente para Belo Horizonte e Minas Gerais com perspectivas de maior participação popular na cidade de Belo Horizonte, criar territórios que nós chamamos de cidadania, onde esse território de cidadania aglutine as pessoas e os movimentos em torno de melhoria nos seus bairros, nas suas lutas que eles têm cotidianas e unificadas. Então, eu acho que tem muita coisa interessante. Fazer a defesa dos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança pública democratizada e não militarizada. Tem muito assunto interessante a ser tratado nessa pós-pandemia nos municípios. Perfeito. Nós estamos vendo em Belo Horizonte ainda, mas é uma hipótese. Temos nomes, o meu nome é citado da deputada Beatriz Siqueira, que é hoje presidenta da Comissão de Educação, que foi comigo a minha dobradinha, vamos dizer assim, de deputado estadual, tem feito um belíssimo trabalho na Assembleia Legislativa. É um nome importante. O deputado André Quintão, que é o líder hoje, deputado estadual, que foi colega meu desde vereador até agora, aqui nós não vamos ter disputa. Nós temos a Áurea Carolina, que é do PSOL, mas que está agora com outro projeto, não vai ser candidata, mas que a gente quer que unifique, através de uma candidatura única, o grupo dela. Temos a Jô Moraes, do PCdoB. Nós temos muitos nomes bons aqui em Belo Horizonte. Nós não vamos ter disputa, nós estamos tentando ver qual que teria o melhor perfil para disputar e fazer esse debate que eu coloquei aqui. Então, o meu nome está também, está também à disposição. Mas tem a Bia, André, vamos ver outros nomes novos que surgiram. Nós fizemos uma discussão com a Direção Nacional do PT agora para vislumbrar isso. Mas esses três nomes, o meu, do André e da Beatriz, talvez sejam, hoje, os que teriam mais condições de representar esse leque de força. Mas estamos abertos também a outros nomes. O principal é unificar esse programa que eu falei desse grupo surpreendente e mostrar a novidade, surpreender Belo Horizonte com uma novidade pelo estudo. Eu sempre digo que Minas Gerais é uma síntese do Brasil. Principalmente. O que acontece em Minas, de alguma maneira, se replica no todo o território. Justamente por conta de ter várias Minas Gerais, vamos chamar assim, porque Minas Gerais tem fronteira com vários estados e é uma soma muito grande de culturas ali. Então, o que acontece em Minas tem realmente uma repercussão muito grande no campo nacional e aí eu espero que vocês encontrem esta unidade e deem, justamente neste momento, eu diria assim, um exemplo de habilidade de como as esquerdas devem se comportar para vencer o fascismo. Quer dizer, tem que saber muito bem que tem um adversário colocado. É contra esse adversário que temos que lutar. E aí, para isso, a política não há nada, não há um remédio melhor do que a política. E Minas tem muito, honestamente, tem muito a nos ensinar neste campo, porque, como eu disse, Minas é uma síntese do Brasil. Você vê isso pelo resultado da eleição. Em geral, o resultado da eleição de Minas é o resultado da eleição no Brasil todo. Sara, tem mais perguntas? Eu estou vendo vários superchats aqui porque estou muito empolgada. tem muita pergunta. E aí, só para complementar sobre Minas Gerais, Minas Gerais é a ligação do Nordeste com o Sudeste e com o Sul. Então, é realmente um estado muito especial. A gente vê pelas manifestações no chat. Eu tenho um carinho muito grande por Minas. Já aqui, a gente tem um membro novo que é o professor Eliverson, Monteiro, Paraíba. Opa, Eliverson. Eliverson. Coração para você é de gratidão, viu? No financiar o jornalismo independente. Muito obrigado. Eu separei, pessoal, alguns comentários do chat, mas eu preciso ler os superchats inicialmente, porque acumularam vários aqui. A Marta Neves, ela fala que Primo Aécio já roubava lanche na casa da minha bisavó. Fazendo denúncia familiar aqui. Será que é lá em Cláudio? Será que é lá na cidade de Cláudio? Bolsonaro, ou... Cidade de Cláudio. É muito lá, São João del Rey. É manjado esse Aécio. Eram senhores de encravos lá, a família ali, lá atrás, bem atrás. O Aécio tratou Minas Gerais com o quintal dele de forma tão absurda que ele simplesmente mandou construir um aeroporto lá nas terras da família dele. que o aeroporto era utilizado por ele para ir lá passar os fins de semana. É um negócio impressionante. Impressionante. Se pouco vai, então... Vou seguir aqui na leitura. O Jeremi Khrushchev, ele fala que o Odebrecht pagou as delações, e aí ele está falando da Lava Jato contra o Lula, né? E agora, Rogério? Ele pergunta. O Carlos Alberto Campos Lima fala, pergunta. Deputado, o que é que a gente faz com 20 milhões de fascistas agora? E aí tem vários. Eu sigo? Segue. Eu acho que é melhor seguir. Eu não escutei essa última, Sara. Oi? Eu não escutei essa última. A última foi. Deputado, o que é que a gente faz com 20 milhões de fascistas? Ah, sim. Está certo. O Jairo Cabral pergunta. Qual a composição da frente política para tirar Bozo e as bases do novo pacto para reconstruir o Brasil, considerando o antipetismo nas eleições? Olinda presente. Artemisia Santiago mandou um superchat falando. Grande deputado e ótima entrevista. Fale um pouco sobre a questão da Vale. A gente vai estatizá-la? O Carlos Fernando Pinsky fala. Existem ações mais eficientes que panelaço. Eu sou petista há 39 anos, mas precisamos de um brisola. Atos de coragem como a campanha da legalidade. O perfil Binho, Papo de Cozinha, pergunta. Qual é a possibilidade da chapa cair até o fim do ano? O Carlos Alberto Veloso Lopes fala. Deputado, não é certo botar as vaidades de lado e lutar contra o nazismo? E o Carlos Fernando Pinsky, de novo, ele fala. Rogério, por que políticos esperam fatos ao invés de poder da lei? Ignorância, está com medo, as ilicitudes, as inquietudes do governo são flagrantes. As inquidades do governo são flagrantes. Deixa eu só verificar se chegou outro superchat aqui. Não, são esses. Bem, são muitos assuntos. Eu vou tentar ser bem breve. Primeiro, dizer para o Joaquim, para a Sara, que Minas é isso mesmo. Ele é uma síntese. O nosso Nordeste é o nosso Norte Mineiro, o próprio Nordeste Mineiro, o nosso Vale de Actiônia, Bucuri, o Norte Minas. Esse é o nosso Nordeste. Aqui, o PT, nessa região, tem uma votação muito parecida, assemelhada com o Nordeste. É um povo que se assemelha ao povo nordestino. São os nossos baianeiros, mas temos também lá no Sul, a divisa com São Paulo, o Triângulo Mineiro, a divisa com o Rio, com o Espírito Santo, a divisa com o Sertão também, lá de Goiás, Brasília. Então, Minas Gerais é um pouco essa síntese mesmo. Por isso, a gente tem que fazer política, porque se não fizer política aqui, é difícil sobreviver. As pessoas, às vezes, falam, esses mineiros, eles não falam direito o que estão pensando, mas é porque a gente precisa primeiro costurar uma síntese, e a política precisa disso. Claro, isso tem que ser feito com base ideológica consistente. É preciso, entre a gente, fazer as nossas costuras, mas saber muito bem também quem são nossos adversários. A mineridade não pode ser confundida com a ausência de firmeza ideológica. Temos que ter nossa firmeza ideológica, mas costurar pela política. isso eu acho que é o que a esquerda mineira pode contribuir também com a esquerda nacional. Olha, a Odebrecht, que fez toda... Eles obrigaram denúncias, etc., agora ela agora está na parte da denúncia com o Aécio aqui. Então, tudo aquilo que o Aécio fazia, escandalizado, ele, a Caixa 2, como se ele não soubesse o que era isso, agora veio a tona, ele está lá, a cidade administrativa, acho que 53 milhões, o prejuízo foi de cento e tantos, quase 200 milhões aos costos públicos. Bem, pessoal, Brizola, dá saudades do Brizola mesmo. Brizola tinha muita garra, se ele estivesse aqui, com certeza ia ajudar muito, são alguns políticos, como o Brizola, o Jango, o próprio Itamar Franco, que era figura controversa, mas que teve também um papel importante do ponto de vista da defesa do nacionalismo, de fornas. Então, são figuras que nos fazem falta num momento como esse. Não esqueçamos o passado, as pessoas contribuíram muito também com a luta política no Brasil e servem também para ser símbolo de unidade, né? O Brizola, no segundo turno das eleições, dizendo, ó, vamos com o Lula, nós temos que engolir o sapo barbuco. Foi uma demonstração de grandeza de quem podia ter ido ao segundo turno, tinha até mais história, vamos dizer assim, do que o Lula na vida política brasileira, mas soube reconhecer a necessidade da unidade ali. Coisa que o Ciro não fez, né? Exato. O Ciro podia ser mais Brizola, menos Ciro, né? Ajudaria bem nessa situação no Brasil hoje. Ó, eu tenho um capítulo especial que é a Vale, né? Que o pessoal perguntou. eu tenho um projeto de lei para fazer um plebiscito pela reestatização da Vale. Fui o relator do... da CPI de Brumadinho. Eu tenho até um... Isso aqui é meu relatório da CPI de Brumadinho. Eu fiz um relatório grande do que aconteceu. Foi um crime, né? Aí, aqui está certo. Foi um crime. Esse quadro aqui, o Sara e Joaquim, olha, isso é um retrato de um quadro. O pintor é o Ferrari, Ricardo Ferrari. Esse quadro é belíssimo. Ele doou para a Câmara Federal. Ele retrata aí o boneco que está aí perto da lama é o Brumadinho. e a boneca é a Mariana. Olha! É lindo. Belo quadro. É um belo quadro. Ele vai estar na Câmara. Eu já comecei com o Rodrigo Maia e ele doou para a Câmara. E é o Brumadinho tentando entregar uma flor para a Mariana. Bela obra de arte. Bela obra. Esse... Esse é um caso em Minas Gerais muito triste, né? E agora, ontem, nós conseguimos aprovar anteontem na Câmara Federal o projeto de lei 550, finalmente, que garante maior segurança na barragem. Proíbe barragem desse tipo que se rompeu. Um projeto muito interessante. Ele vai para o Senado agora e lá no Senado tem mais outros três que nós já tínhamos provado na Câmara, inclusive, do que protege os antecedentes de barragem. Projeto que eu fiz com várias mãos aqui, junto com o MAB, o Movimento de Atendido Barragem, que está também assinando o impeachment hoje. A Vale é o retrato daquilo que não pode ser feito do ponto de vista estratégico no Brasil. Foi uma privataria das piores, das mal feitas, que eles querem fazer agora com o petróleo. Minas virou um exportador de minério. A gente não tem nem o imposto da exploração de minério do ICMS, porque a Lei Candir do Fernando Henrique e do Azevedo os isentou disso e paramos de industrializar o Estado. O minério vai todo para fora, já não produz aço, portanto, não gera emprego, industrialização, não gera recursos e perdemos as ferrovias. Não foi um processo que arrasou Minas. A privataria do minério em Minas Gerais foi a decadência do Estado e começou exatamente com os tucanos. Por isso que eu dizia Aécio quebrou Minas. É verdade, foi Aécio. É injusto falar que é o Aécio só, mas é ele, o Azereia do Fernando Henrique, eles quebraram o Minas. Minas parou de crescer, de ter estrategicamente se desenvolver planejado, que foi desde Getúlio Vargas, quando a Vale do Rio Doce foi por ele fundada. E mais a CSN, a CESITA, os e Minas. Tudo isso foi por Água Bá. Na privataria tucana. Rogério, só um comentário foi a... Exatamente, Minas Gerais foi o preço da reeleição. Quer dizer, venderam Minas Gerais, quebraram Minas Gerais para poder ter a reeleição do Fernando Henrique Carposo. Inclusive, de financiamento, sustentação. Fizeram tudo isso e fizeram até mais. Aquela tentativa de... Ou até a privatização da CEMIG, que financiou todo esse grupo e finançou a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Isso ainda é uma história que eu comecei a contar, vai ser melhor contada, ainda tenho mais elementos, mas realmente a reeleição, a Zeredo entregou Minas Gerais para ter a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. E ele próprio não se reelegeu, e aí teve o Itamar, mas foi o preço que se pagou. Como de novo, a gente até que diz, ainda fala, poxa, Minas Gerais é a síntese do Brasil, então nós estamos mal, porque reelegeu o novo, né? O novo agora que é o Zema. Mas o que eu quero dizer é que sempre para o bem e para o mal é assim mesmo. Aconteceu em Minas, foi o preço da reeleição, que realmente isso, as dificuldades que se tem hoje vêm lá daquele período quando se entregou, porque também Minas concentra muitas riquezas de minério aqui do Brasil, e aí não teve uma contrapartida para o povo mineiro e o povo brasileiro. Então eu só queria fazer esse comentário. Exatamente, Joaquim, você pegou na veia, exatamente isso que aconteceu. E Fernando Henrique junto com o Azeredo era um capacho do Fernando Henrique, fazia tudo que ele quis, aí vendeu o Benji, Crédio Real, Semig, Vale do Rio Doce, entregou tudo. Então foi uma época terrível para Minas Gerais. O Azeredo foi o pior governador, depois veio o Aécio e agora vem o Zemos 3, mas o objetivo deles é mais ou menos o mesmo. e com isso eles tentaram, deu a reeleição para o Fernando Henrique, aqui o Itamar ganhou as eleições e aí tem a história do Mensalão que começou também com o Azeredo, que era o Marcos Valério, que arquitetou com isso tudo e depois, como ele perdeu a eleição aqui, o Azeredo, ele mandou o Marcos Valério para o governo federal e o Fernando Henrique adotou o Marcos Valério lá. E o Marcos Valério começou a operar nacionalmente. Quando o Lula ganhou, infelizmente, o Marcos Valério não foi expulso de lá imediatamente e criou essa confusão também que nós assistimos depois, na época do chamado Mensalão. Mas começou aquilo aqui em Minas e essa política de privatização do minério em Minas levou o Estado a não ter mais arrecadação. Aí, quando os tucanos reassumiram depois, via Aécio Neves que entrou no lugar de Tamar Franco, o Aécio passou a endividar Minas, que era o programa dele para virar presidente. Endividar Minas para fazer a Brasilinha, fez esse processo de corrupção todo com as empreiteiras e foi endividando. Eu era deputado estadual e todo ano tinha três, quatro pedidos de empréstimo para a Banca Internacional e foi endividando até o limite de poder endividar Minas. então Minas já não tinha arrecadação porque os tucanos tinham entregue a mineração para o capital financeiro internacional, então Minas já não arrecadava, já não crescia, já não tinha receita suficiente e endividado. Foi quando o Pimentel ganhou as eleições depois de terra arrasada e ficou responsabilizado por coisas que não são responsabilidades do PT porque Aécio já tinha quebrado Minas há muito tempo e aí eles vieram com essa história toda e conseguiram retomar com o Zema agora e está fazendo a mesma coisa do Azereda, ele é um capacho do Bolsonaro, um aprendiz do Bolsonaro. Ele vende os outros governadores e vai lá tentar arrumar um tiquinho de dinheiro para poder continuar o seu governo com o Bolsonaro e vende o Estado, está vendendo tudo, está vendendo inclusive as escolas que ele quer reabrir porque ele prometeu que ia ao Bolsonaro que ele ia reabrir aqui contra o isolamento social, foi a promessa que ele foi fazer, foi entregar Minas de bandeja para o Bolsonaro, traindo inclusive os governadores, então esse Zema é uma vergonha, nós falamos um pouco dele hoje, mas ele é uma vergonha. Vamos falar outro dia, então, vamos fazer uma análise sobre isso. O culto dele é ultraliberalismo, o Estado tem que sair de tudo, mas o Estado para proteger as lojas dele, dos amigos dele, aí vale, o Estado só não vale para o povo, mas é um outro capítulo, que é esse partido novo. Perfeito. Bom, temos mais alguns superchats, Sara? Temos aqui um membro. Temos um membro novo, que é o Mosca na Sopa, que eu até comentei, mas, gente, agora que ele está se tornando membro, é mais membro do que a gente tudinho junto. Há muito tempo. Mosca na Sopa, dá aqui o coração para você, viu? Muito obrigado, gratidão. A gente tem muito superchat acumulado, eu vou fazer como da última vez, eu vou ler todos de uma vez. Ivan Ribeiro fala, bom dia, meu deputado Rogério Corrêa, você está se destacando muito bem como deputado federal. Um abraço para muitos claros, queremos uma live do Aqui é Santarém com o Lula. Pessoal, não esquece. A Sara Vivac, com a nossa querida Sara, ela fala aqui, meu querido deputado, poderia falar sobre o seu trabalho propondo a desativação das barragens no contexto de Brumadinho? E ela falou um pouco antes de eu comentar. o Fernando, o Carlos Fernando Pisque, ele fala, errar é humano, permanecer no erro é bolsonarismo. A Beatriz Martins fala, deputado, estivemos há muitos anos juntos quando diretora municipal e sua irmã Mônica. O PT sempre foi à frente da prefeitura de Belo Horizonte, fomos muito felizes. A Beatriz Martins mandou um superchat falando o que aconteceu com Luiz Dulce. E a Vitinha mandou uma mensagem bastante nervosa aqui perguntando se é verdade que o auxílio emergencial vai baixar para três parcelas de R$200,00 porque ela viu hoje essa notícia. Ué, ó, abraço aí para Montes Claros, um abraço para a Sara, eu já falei da desativação das barragens, nós aprovamos o projeto de lei, proíbe as barragens amontantes, isso é um grande avanço que nós tivemos na legislação tem que aprovar no Senado. Um capítulo a parte também a questão dos projetos que nós fizemos na CPI. Eu já falei disso, Sara, obrigado. Vou falar com a Mônica, viu, mandar um abraço. A Mônica é minha irmã, é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e é especialista em educação infantil, uma grande professora que nós tivemos muitos momentos juntos, bons mesmo. o Luiz Dulce é vice-presidente do PT Nacional, está firme aí com a gente, viu, tive com ele esses dias nessa reunião que eu falei que nós tivemos para ver a questão do Belo Horizonte. Companheirão, eu e o Luiz Dulce, o Luiz Dulce foi ministro do Lula, foi deputado federal e eu e o Dulce demos aula, eu, ele e minha mãe, num curso de supletivo que chamava Magista, em 1978, 79, depois estourou aquela greve de professores e o Dulce foi o principal líder da greve nossa no Estado, né, e desde aquela época nós somos amigos, conhecidos, o Dulce está aí, continua firme, eu, como disse, presidente do PT Nacional. O auxílio emergencial é o Paulo Guedes, já dizendo que vai diminuir para 200 reais, aliás, eles não queriam auxílio emergencial nenhum, depois de muita briga da esquerda nós vamos ter o auxílio emergencial, aí ele falou, 200 reais, aí nós conseguimos aprovar 600, mais 600 por família, ele não engole isso até hoje, ele acha que isso é gasto, ele não consegue compreender que as pessoas precisam desse dinheiro para ficar em casa comprar alimento e combater a pandemia, esse Bolsonaro é de uma alma terrível, ele e esse Guedes, são pessoas de massa, porque não é possível que numa época de pandemia você não dá as pessoas a mínima condição de poder comprar a comida para ficar em casa, e eu quando vejo essas pessoas subindo, esses carrões buzinando para poder chamar os outros para pegar metrô e ônibus, isso é desumanidade também, pessoas que têm uma mentalidade fascistóide, não são 20 milhões, não, viu, alguém tinha falado em 20 milhões, não é isso tudo, 20 milhões tem muita gente enganada, você vê que já está caindo, a aceitação do Bolsonaro já está bom e ótimo, foi para 25% da pesquisa da XP, então está caindo, e agora mesmo está lá entregando o impeachment, que nós começamos a conversar, está quase na hora, 11 horas, nós vamos fazer a entrega já, transmitir ao vivo do impeachment, então agradecer aí o Joaquim, a Sara, acho que nós fizemos uma live muito boa, espero que seja produtivo, pessoal, firme na luta, viu, alguém perguntou se até o fim do ano nós tiramos essa chapa, vamos trabalhar para isso, tem que criar o movimento, tá, se depender só do Congresso, não vai, mas se tiver um movimento fora Bolsonaro forte, ah, vai, porque não é possível ele fazer esse genocídio que ele está fazendo, sendo responsável por ele, e o Paulo Guedes apontar que nem socorro vai ter depois o povo brasileiro, que é o que eles já estão apontando para frente, então esses dois fatores nos levam a ter a obrigação de tirar Bolsonaro e seu governo daí. Deputado, só para não deixar sem resposta, muito rapidamente, porque tem uma pergunta aqui do Paulo César Oliveira, que diz aqui, ó, Pimentel que nosou o feio na bola, pois não tornou pública a situação quebrada do Estado de São Paulo, força Rogério, é teu apoiador, está só fazendo esse comentário, só para não deixar sem resposta. Ó, cara, Pimentel também, como eu falei, foi muito vítima também de um processo que aconteceu e o pior, quando o Pimentel ganhou as eleições, quando nós ganhamos as eleições, foi com a Dilma, né, pessoal? Então, o nosso projeto era, junto com a Dilma, recuperar a Minas Gerais, a Dilma também é mineira. Então, era uma expectativa muito grande que nós íamos fazer um governo federal que iria recuperar da crise econômica, e inserir Minas Gerais nessa recuperação econômica. Aí veio o golpe, tirou a Dilma. Então, o Pimentel e nós ficamos isolados em Minas, sofrendo um cerco das forças conservadoras imensa. O próprio Pimentel é o vítima de um monte de denúncias falsas contra ele. Então, foi um período de muita dificuldade. Então, é preciso contextualizar historicamente o que foi o governo do Pimentel. era para ser outro governo, era para ser um governo de recuperação de Minas através da parceria com a presidenta Dilma. Com o golpe contra a Dilma, isolaram mais ainda Minas Gerais, que já vinha daquele procedimento que eu falei, quebrado e falido que os cucanos fizeram, e com isso sufocou qualquer possibilidade nossa de recuperação do Estado. É uma avaliação que precisamos fazer com cuidado para a gente não ser também injusto. é claro. Eu acho que faltou, sim, é verdade, ao próprio Pimentel colocar isso mais para fora. Explicar que o que estava acontecendo não era responsabilidade nossa, mas era algo histórico e do cerco que nós vimos. Eu às vezes uso o seguinte, acho que o Pimentel tinha que ter sido mais Itamar Franco do que o que ele foi na prefeitura, bom de serviço, que é o que ele foi como do prefeito. E ali nós precisávamos mais de um Itamar Franco, estilo Itamar, para denunciar o que estavam fazendo o cerco a Minas Gerais continuado. Mas é uma avaliação que precisamos fazer coletivamente. Perfeito. Deputado, então, bom trabalho agora, entrega esse episódio, um evento histórico, como eu disse, a entrega do impedido de impeachment do Jair Bolsonaro. Não posso segurar mais o deputado porque ele participa disso neste momento, vai ter até transmissão em live por redes sociais. pode acompanhar na minha rede, o meu Facebook também vai estar transmitindo. Rogério Corrêa, o Facebook oficial, deve ter o azulzinho lá. Segue lá. Tá bom? Deputado, muito obrigado, mais uma vez. Eu já faço um convite para falarmos aqui do governo Zema daqui a alguns dias, caso você possa ter aí a agenda para a avaliação desse governo. Maior prazer, se puder, convidamos a Bia e fazendo nós dois, a Beatriz Serqueira, que é deputada do Sandoval. Fazemos assim. Vamos ver se a gente já faz na semana que vem, deputado, tá bem? Combinado Joaquim e Sara, obrigado, viu? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Tem o teu... Coloca o slogan aí, Sara. Fora Bolsonaro, se a gente estiver aqui. Obrigado, Rogério. Obrigado, deputado. Pessoal, olha, eu sei que tem muitas perguntas na live, hoje eu acompanhei aqui, o Rogério falava, e tem que dar espaço para que ele realmente tem muito o que falar nesse dia histórico, que é a apresentação do pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. É diferente esse pedido em relação aos outros. Esse tem 400 entidades participando, e todos os partidos de oposição, partidos de esquerda, o Rogério citou aqui, o deputado, quais são os partidos que estão engajados nisso, vão conquistar outros partidos também de centro, essa é a luta, aqueles que já estão mais de centro, enfim, todos os democratas têm que participar deste momento, deste processo do impeachment de Bolsonaro. Mas, como eu disse, é um dia histórico, você teve o privilégio de acompanhar aqui com um dos autores do pedido, que é o Rogério Correia. Sei que nós temos mais um membro, não é isso, Sara? E eu digo... Tem a gente para o Carlos Fernando Pisky, que foi bem presente na live de hoje e se tornou membro. Pisky, Carlos Fernando Pisky. Muito obrigado, Carlos Fernando Pisky. e, olha, mando um abraço para você, simbolizando um abraço a todas as pessoas, porque você se tornar membro aos 45 minutos do segundo tempo da live significa o quê? Que você aprovou o nosso trabalho. Isso nos engrandece muito, isso também, vamos dizer assim, dá a nós a certeza de que a gente tem que reforçar esse compromisso, fazer um trabalho cada vez mais conectado aí a esse projeto de Brasil democrático, tá bom? Um abraço para todos. Eu queria convidar todo mundo e você também a acompanhar a live de membros hoje, vai ser a 7h30, uma live exclusiva de membros, e a gente vai receber a Virgínia Toda Pura, que além de membro é moderadora aqui. E queria comentar aqui contigo, não deu tempo de ler, mas uma pessoa mandou, pediu para perguntar se o deputado era galo louco. Ele é galo, sim, é torcedor do Atlético Mineiro, é torcedor do futebol, né? Mas enfim, assim como eu sou palmeirense, bem palmeirense, ele é muito galo, é muito torcedor do Atlético Mineiro, o Rogério Correia, ele é galo louco, tá bom? Não sei se é galo louco, é uma torcida organizada, mas eu sei que no gabinete dele tem bandeira do galo, lá do Atlético Mineiro, é um grande torcedor, do glorioso time do Atlético Mineiro, da loucura torcedor do Atlético, tá aqui a Fria Sanja aqui falando, é verdade, enfim, mas tem no gabinete dele, ele é galo louco, sim, tá bom? Um abraço para vocês, tá tudo certo, Sara, quer dar mais algum recado? Só lembrando que a gente tem a live do meio-dia agora, para vocês ficarem ligados na programação, só isso, gente, foi mais. Tá ótimo, então, um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.